Gente, e olha, a repórter Luciana Góes está acompanhando um café da manhã que está sendo realizado pelo governador Fábio Mitidieri para fazer um balanço do primeiro ano de sua gestão. Luciana já vai aparecer aqui comigo porque ela traz mais informações, a atualização do início desse evento. Luciana, como é que está o clima por aí? O que é que já aconteceu? Bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia a todos que nos acompanham. A coletiva começou há pouco, o governador já começou a fazer um balanço das ações de 2023, anunciando algumas ações que vão iniciar em 2024 e, neste momento, ele está falando justamente sobre pontos de turismo e cultura, inclusive de Sacou, que o Estado é o 15º destino mais procurado do país. Vamos ouvir só um pouquinho do que ele está falando agora e eu continuo com outros detalhes. O verão segue para o presidente do verão, já ocupo dois meses do nosso calendário. Se você pegar que o São João já são mais de dois meses e que o Arraiado por Natal Iluminado, melhor dizendo, já são mais de 30 dias, nós estamos falando aí cinco meses do ano, como é, investimentos e eventos. Justamente nesse ponto ele fala do Natal Iluminado, do São João, mas ele também já tocou em alguns pontos importantes. Diz exemplo da agricultura. O Estado tem um projeto de sertão vivo que destina 150 milhões de reais, que deve atender aí mais de 38 mil famílias para a agricultura. Além deste projeto, há também o maior investimento considerado, que é o projeto básico da doutora do leite, que justamente tem um investimento de 200 milhões de reais e deve dobrar a produção aqui no interior do CESGIP. Ele também já falou em alguns pontos em relação ao desenvolvimento econômico e daqui a pouco ele justamente vai falar sobre o foco de 2024. Nós vamos seguir acompanhando tudo o que está acontecendo na coletiva de imprensa, que conta com a presença de grande parte do secretariado, que fica ao fundo do governador, ao lado dele a primeira-dama e também secretária de assistência social, Erika Mitigieri. E ao longo da nossa programação trazemos outros detalhes, viu, Lucas? Obrigado, viu, Luciana? Obrigado por essas informações. Cobertura completa dessa coletiva você terá, como a Luciana disse, ao longo da nossa programação.